Uma ação que já se transformou em tradição na UFPR há mais de 10 anos, a distribuição de mudas do maior símbolo do estado do Paraná, a Araucária. O grupo de valorização da Araucária surgiu na UFPR para preservar a árvore ícone. O professor Flávio Zanetti, pesquisador há mais de 30 anos do Pinheiro do Paraná, organiza anualmente diversas ações para preservar e valorizar o fruto da árvore, o pinhão. A Araucária é considerada sagrada por algumas etnias indígenas. Algumas de suas terras contam com poucas unidades. Por isso, estas 5 mil mudas já têm destino certo, tribos de índios caigangue. A sustentabilidade para preservar, eu acho que vai ser enriquecida com esse contato. E nós estamos fazendo a nossa contribuição, porque em geral essas aldeias passam por problemas financeiros seríssimos. Então, a gente está doando a muda para que viabilize os plantios nas propriedades deles e, assim, resgate um pouco dessa cultura ameaçada deles. O cacique Cretan Caigangue veio receber o presente. A reserva Tupanê Cretan fica em São José dos Pinhais. Para nós, o dia de hoje é um dia muito especial para a gente estar vindo aqui e estar recebendo do professor Janete. Eu acho que é uma simbologia e um dia muito especial para nós esse dia de hoje. Os índios caigangue da reserva de Mangueirinha possuem alguns dos exemplares mais antigos de Araucária. Algumas com mais de 200 anos. Com a doação, espera-se aumentar a quantidade de árvores dentro das reservas indígenas e, com isso, aumentar a preservação da espécie. Rapé. Universidade Federal. O que eu estou dizendo é obrigado, é a Universidade Federal. Para comemorar o Dia Nacional da Floresta de Araucária, nós vamos distribuir, no dia 21 e 22, mudas produzidas com orientação de engenheiro florestal. Portanto, mudas de qualidade. E eu tenho dito, venha com sacola ou com caminhão e levará cheio de mudas.